E a partir de agora a nossa próxima luta vai ser semi-pro, lembrando que são 5 rounds de 2 minutos por um meio de descanso, e nada melhor para começar com uma luta feminina, e eu gostaria de chamar agora a atleta do córner azul, Bianca Pereira, da equipe Urbano Fighting Team. E a sua adversária do córner vermelho, Gabi Formiguinha, da equipe Vovó Team. E aí Aplausos 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 Amém. 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 Calma, calma. Foi, 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 foi. Amém. Isso. Isso. Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vamos, vamos! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Aplausos 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Aplausos 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 Que lutem pessoal, uma salva de palmas para as meninas, que fizeram uma grande batalha, elas estão de parabéns, E vamos à decisão dos juízes E a vencedora por decisão unânime É do córner Vermelho Gabi Fumirinha E a vencedora por decisão dos juízes